Música Sobe o som meu Gabigol Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste Com você do Nordeste, o Balanço Geral A partir de agora, combinado não sai caro Jequitinhonha, Mucurim, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio É destaque aqui na telinha, o show de informação Notícia atualizada tem aqui E tem entretenimento sim, porque é o BG Balanço Geral, com Nicomedes Felício Eu estou aqui, mas sou eu aqui, você aí Parceria que deu certo, graças ao bondoso Deus, né? Não me abandone, vem comigo Quinta-feira é dia de lembrança, é dia de recordação Tal do TBT 18 de janeiro de 2024 E o BG já está no ar Eu vou mostrar uma imagem Que pra quem mora fora do Brasil É uma imagem clássica para o TBT É, a supercâmera no Pico da Bituruna Mostrando aí a região do bairro Belvedere E parte do bairro São Pedro Em Governador Vladares É, quando eu falei São Pedro a buzina toca Será por quê, hein? É, ele mora lá, né? É o Gabigol, né? Só tem que ser presidente da associação de bairros lá, Gabigol É, uai, é, uai Aí, ó Tem também imagens ao vivo da câmara Que fica instalada no prédio da TV Leste Mostrando a BR-116 É, equipe, hoje Eu pensei em pedir vocês para mostrar a Pedra Negra de frente Mas vocês conseguem fazer isso agora, né, Dess? É, não sei Se você quiser voltar com a imagem do Belvedere E tentar sintonizar essa pra nós aqui Ó, a câmara daqui pra mostrar de frente a Bituruna Daqui a pouco vocês posicionam lá pra mim Faz isso pra mim, diretor Só pra eu mostrar a Pedra Negra Já que é dia de lembrança Fazer os brazucas Que são lá nos Estados Unidos da América, né? Na região toda lá América do Norte É, também que estão pela Europa, né? Tem muita gente na Europa, né? Tem No Leste Europeu Região lá Mostrar a Pedra Negra pra turma É, falar assim Nosso Deus Olha a minha Bituruna aí Já que é dia de TVT Quem sabe eles mandam mensagem com a Uma recordação aqui da nossa cidade, né? É A temperatura pode chegar A 38 graus Voltou a esquentar, né? Voltou a esquentar Umidade relativa do ar Varia entre 30 e 97% Põe no ar A imagem da Pedra Negra Olha lá, ó Aí sim, hein? Aí sim, hein? Isso é que é equipe, rapaz Que você deixa Olha você que está fora de Governador Valadares Está acompanhando o Balan Geral Você que é natural aqui dessa terra Aqui do Leste Pode soltar as lágrimas e chorar e se emocionar Porque essa pedra continua linda E é daqui Que a gente fala pro Leste, pro Nordeste E para o Brasil E para o mundo Através do digitalzão aí da TV Leste E também através da fanpage no Facebook Mande aí a sua mensagem no DDD 33 99 111 1443 E vamos recordar É dia de TBT Viva a Bituruna Viva o Leste e o Nordeste Viva o Balanço Geral Tchau